Música Da equipe do Operário Ferroviário Operário com a menos O alemão está sendo atendido fora da área, fora do jogo Correu para ali, tem levantamento do segundo pau Chegou o Vanderlei, deu soco na bola, afasta Rolou a bola de novo em cima do Rodalega Rolou na esquerda, soprou para o jacaré na perna direita Tem cruzamento, bola na área, no alto Chegou para ali, Renia cortou, deu sobra pela direita Em cima do Duonglas Borrell, bateu cruzada, a bola desviou, entregou No gol Do Bahia Numa jogada cruzada, a bola na área Ouvir o desvio, sobrou para o Lucas Mugni na esquerda Ele dominou, trouxe a bola por dentro Rolou, bateu forte, houve a impressão de um desvio no meio da área Ela enganou o Vanderlei, foi no cantinho Baixo direito do Vanderlei Quando eram jogados 35 35 minutos jogados desse segundo tempo Lucas Mugni marcou e o placar mudou E agora torcedor na Lagoa do Roda FM Operário tem zero, Bahia tem um Detalhe do gol do Guimarães Detalhe que o Alemão estava fora Gol agora Roda ali com o segundo pau Você viu que Galvão Gol agora, hein Você viu que Galvão sempre fala Até ele, quando entrar um jogador Você fala que vai mudar a história do jogo Se ele mudar, você se consegue Se ele mudar, ninguém lembra Todo mundo, você é agora Agora aí, o que vai no recorte é o quê? É agora Velho, é Você acha que de 10 nações 11 Eu faria aquilo que eu fiz no gol Parece todo o que eu ia fazer Mas o Bahia é valente Manda para ele que ele mata no peito E bota no chão E vai rolando o Bahia Daí eu vi um gol sair contra o Atlético Paranaense No passado, vamos ver Cruzamento Luiz Otávio pulou antes Essa bolinha para ele Mas ele acabou saltando antes Perdeu o tempo na bola Jacaré, cruzamento Vamos lá, Bahia De cabeça, a Guerninha cortou Bahia pressiona Lucas Burgli na pera esquerda Bateu Gol! 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 Lucas mungle em camisa 19 south Ele cobrou personalidade desse time Ele cobrou liderança nesse time do Bahia Tava fora Desacreditado Mas quando entrava fazia questão de falar após os jogos E pediu personalidade E pediu liderança E pediu passagem com as suas atuações E hoje ele queria mais Ele queria decidir Surpreendeu a todos Se você gostou do conteúdo Não se esqueça de clicar no gostei E compartilhe com os amigos Isso vai nos ajudar a crescer o nosso canal Inscreva-se e ative o sininho das notificações E deixe seu comentário Suas críticas e sugestões serão sempre bem-vindas Um acero Bahia Valença